Até quando o mundo para, eles continuam do nosso lado. Então, resolvemos parar para agradecer a eles, os agricultores. Eles são uma engrenagem fundamental. Eles garantem não só o sustento da minha família, como o sustento de todos os funcionários que estão comigo. A gente pode imaginar que o alimento é o que move o mundo. A minha mensagem para os agricultores é um agradecimento profundo. Se o alimento é essencial, quem produz é ainda mais. Hoje nós, na agricultura, nos sentimos muito felizes, satisfeitos por não parar. Tinha uma peça fundamental na agricultura, que a gente possa superar isso aí com força e garra, como a gente sempre trabalhou. Obrigado por serem o motor do nosso dia a dia, do desenvolvimento, da economia, do Brasil. O agro não para, mas a gente sim, para homenagear. Steel